Olá, nação rubro-negra e nação flabrasilha, estamos juntos misturados. Isso aqui é Flamengo. Cara, ano novo, vida nova, 2021, cheio de paz para todos nós e para vocês que sempre estão me assistindo no meu canal, já queira falar a realidade, vão lá, se inscreva, dá um joinha, é muito importante vocês debaterem comigo. É uma sensação maravilhosa quando a gente tem um feedback. Você não tem ideia o quanto faz bem para nós, youtubers. Beleza? Vou falar um negócio para vocês aqui. Estou vendo em vários canais de youtubers, várias matérias, dizendo que o Marcelo Galhardo será o novo treinador do Flamengo em breve. É só terminar o campeonato brasileiro. Que bom que a diretoria do Flamengo acordou ou então botou uma filosofia mística na cabeça de que um time do potencial do Flamengo, um time com a nação que o Flamengo tem, tem que ser um treinador de ponta. Não adianta você ficar inventando. Aí eu fico vendo alguns falando, poxa, vai vender o Everton Ribeiro, vai vender, tem que vender o Everton Ribeiro. Nós todos estamos vendo, todos nós estamos vendo que o Everton Ribeiro não está jogando mais aquele futebol que chegou jogando no Flamengo. No início ele foi capengue e tal, foi melhorando, melhorou, jogou, ganhou uma libertadora, ganhou todos os títulos que ele ganhou, que todos nós sabemos, mas depois caiu. Foi para a seleção, acabou o homem. Deixou o futebol lá na seleção. E aí muita gente fala assim, e o Flamengo está fazendo uma coisa mais certa. É tirar, tirar os jogadores que não estão produzindo no Flamengo, vender, não digo tirar, é vender, vender, fazer negócios e tal, para que o Flamengo possa arrecadar dinheiro, para que possa adequar o novo treinador do Flamengo. Corretíssimo, maravilhoso, sensacional. E hoje, pela primeira vez, quero falar para vocês, estou aqui no Boteco dos Flamenguistas, do Jacaré Falar a Realidade. Trouxe para cá, para a minha área, onde eu pudesse fazer um vídeo para vocês. Sensacional. Vocês que me acompanham, maravilhoso. Mas vamos voltar ao assunto principal desse vídeo. Marcelo Galhardo vem para o Flamengo? Beleza. Vão adequar, vão vender alguns jogadores para que o salário do treinador se adeque ao Flamengo? Beleza. Mas nós temos também um treinador que eu, flamenguista, falo para vocês. Nós também merecemos dar uma chance para ele. Por que não? Renato Gaúcho sempre está com o Grêmio ali, disputando. Perdeu algumas competições, sim. Mas ele está sempre levando o Grêmio a um bom lugar, a um lugar mais alto. É só a gente analisar. O Renato não tem, olha, o Grêmio não tem aquele potencial em termos de dinheiro que o Flamengo está tendo hoje no momento. E o Grêmio se arrastando com pouco dinheiro, com pouco recurso. E o Renato está hoje levando o Grêmio a um lugar onde todos os torcedores do Grêmio gostam. Não é à toa que ele está lá há dois anos, ou mais de dois anos. Foi o treinador que mais... Ele foi quem mais treinou o time do Grêmio. Do Grêmio. Poxa, o que a gente quer mais? Vamos dar uma oportunidade para o cara. O cara já jogou no Flamengo. Teve aquela onda lá de gol de barriga e tal. Qual o problema? São algumas passadas. Hoje é um treinador, é responsável, é um puta de um profissional. Mas tem que dar uma chance para o cara, porra. Entendeu? Agora não dá para a gente comparar Rogério Senna e Renato Gaúcho. Você há de conviver que não existe isso, né? Nós pegamos dois aprendizes de treinador, que foi o Domenech e que foi o Rogério Senna. Querendo tapar o sol com a peneira. Vai dar certo? Não vai. Não vai. E outra dica de passagem, que parece que o Rogério Senna está fazendo de sacanagem as mudanças no Flamengo. Botando o Arão na zaga. O Gabigol não pode jogar com o Pedro, porque não dá certo. O Pedro pode jogar com o Rodrigo Muniz, porque tem um esquema tático diferenciado. Ah, para você. O Rodrigo Muniz, com todo respeito ao jogador, é um profissional. Mas, porra, não vai comparar com o Gabigol? Não, pelo amor de Deus. Aí também é demais. Então, assim, são algumas situações que eu vim trazer aqui nesse canal, que eu trago para você no canal. Porque não dá para entender como uma diretoria continua errando em deixar o Rogério Senna até o final do campeonato. Não existe isso. Bote o Juan, que a garotada, os profissionais do Flamengo que estão ali ganhando o seu salário, vai correr atrás. Mas, agora, não dá. Todo jogo, ele tira o Gabigol. Todo jogo, ele tira o Rascaeta. São os melhores. Perigo de gol para o outro time. Não vou tirar o cara, porque senão é perigo de gol. E vou deixar o Vitinho, porque o Vitinho não sabe fazer gol. Né? O Vitinho não sabe nem chutar uma bola. E que se passasse, ele foi na linha de fundo para cruzar a bola para a área e jogou a bola do outro lado. É inaceitável um profissional ser tão ruim quanto o Vitinho. E, assim, a gente tem que admitir. Nós temos que ser sinceros aqui uns com os outros. Cara, quem você escolheria para ser o novo treinador do Flamengo? Renato Gaúcho ou Galhara? Comente lá. Bote lá no canal. É importante. O seu feedback é importante para o nosso canal. E, assim, se o Flamengo continuar com essa mesmice de achar que o Rogério Senna ainda vai dar liga, o Flamengo não vai ficar nem entre os quatro ou os seis que se classificam para a Libertadores. Não vai. Não vai. Porque os jogadores não querem mais ele lá. Os jogadores não querem mais ele. Certo? Aí, ah, houve uma treta. Que treta nada. Os caras não querem mais o cara. Você pode ver que parece que ele não treina a linha de transição do meio para o ataque. O Gabigol passou praticamente 70 minutos. E ele não viu a bola, porque a bola não chega, não tem a transição. Eu falo para você, porque eu também joguei futebol, e eu tenho a abertura de chegar para você e falar, olha, não está tendo. Você pode ver que o Everton Ribeiro pega na bola, o Isla está em cima. Isso chama-se, as pessoas não estão bem adequadas nas suas devidas posições. Há algo errado. Posicionamento dos jogadores. O Gerson parou de jogar bola. Por quê? Ele se acha o cara. Ele, todo jogador profissional, ele tem um quadrado para jogar. Veja o Gerson o que ele está fazendo. Uma hora ele está lá na lateral esquerda, outra hora ele está lá na lateral direita, outra hora ele está lá. Cara, não existe isso. Nós, eu que fui jogador, todo mundo sabe. E você, que já jogou bola, comente isso aí. É importante para nós. Porque não tem condição. O Gerson deixou de jogar desde que quando os caras falaram que ele é o coringa. Gerson, você é o coringa. Quando precisa de você ir em uma outra função. Mas a sua função de volante, você tem que exercer ela como um mano figurino. Esquece esse negócio que você é o cara. Aí a bola não chega. O Évido Ribeiro, acabou o futebol do Évido Ribeiro porque o posicionamento dele está errado. E o Arrascaeta, ele não está jogando mal. Mas ele também está jogando de forma errada também. A bola jamais chega no ataque do jeito que está funcionando o Flamengo. Jamais. E a zaga estoura toda hora na zaga. Porque o Gerson não está fazendo a sua função. Abre demais. Felipe Luiz, com aquela jogada só para o meio. Só levando para o meio ali. Pega a bola e carrega para o meio. Não dá liga. O lateral tem que ir, tem que voltar. Entendeu? O Isla está indo, não está voltando. É só vocês analisarem. O Flamengo está jogando completamente errado. Mas eu espero que o Flamengo aprenda. Aprenda. Não o Flamengo, a diretoria do Flamengo aprenda. Que para ser um presidente do Flamengo, não precisa ser um mega empresário. Para ser um presidente do Flamengo, basta gostar, basta amar. E basta também ter as contas coesa. Coisa essa que o Flamengo está começando a pinotar as contas do Flamengo. Por quê? Porque a gente tem que admitir que não é o Bandeira de Mero que está lá. Aí diz, ah, poxa, você é viúva de Jorge Jesus. Não, não são só viúvas de Jorge Jesus. Eu digo que o treinador tem que ser coerente. O presidente tem que ser coerente. Então, eu amo, amo. Olha aí, gente, eu não posso começar a fazer vídeo que o vizinho comece a botar a maquininha dele para funcionar. É um absurdo, mas é assim mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que cada um no seu quadrado. O presidente tem que ser coeso. A diretoria tem que estar adequada. O treinador tem que ser o melhor. Senão o Flamengo não pode ser campeão. Vai libertador, mundial, campeão brasileiro. Não pode. Com aprendiz, você não pode chegar muito longe. O Flamengo já passou dessa fase. Ficar esperando, né? Porque jogadores nós temos. Agora nós vamos pegar... Aí nós vamos inverter. Parece que inverteram as situações. Por exemplo, o Flamengo tinha jogadores aprendiz. Aí botavam um treinador que era mais ou menos... Era o topo. Na época era o topo. Era o Luxemburgo. Era isso, era aquilo. Só que os caras... É bom. Mas os times eram uma merda, digamos de passagem. Agora não. Agora o Flamengo tem o puta de um time, mas de treinador não é o bom. E aí? Você que não é inscrito no canal, já quer falar a verdade. Vai lá, se inscreva, dá um joinha. Isso é importante demais para nós. Estamos juntos misturados. Isso aqui é Flamengo.